Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e hoje eu vou ensinar pra vocês uma simpatia muito simples, porém muito antiga, pra adoçar alguém, tá? Nós vamos usar uma velinha branca, do pavio pra baixo você vai escrever o nome da pessoa que você quer adoçar, tá? Escreveu aqui na vela. Escreveu na vela, você vai pegar um pratinho, tá vendo aqui ó, um pratinho com açúcar e canela, vai colocar aqui ó, e você vai esfregar na vela, é muito simples. Esfrega na vela pedindo pra adoçar o anguardo, adoçar essa pessoa, tá? Fez isso aqui na vela, olha como é que a vela vai ficar, tá vendo? A vela ficou assim, você pega um outro pirizinho, tá? Pega um outro pirizinho, acende no outro pirizinho e o resto daquilo que você sobrou ali, você coloca aqui em volta, acende a velazinha e deixa ela queimar ali. Tá queimou tudo isso que sobrou, você joga fora. Muito axé galerinha!